É com muito orgulho que eu chamo ao palco do Gospel Line mais uma vez, cantando Fico Feliz, Aline Barros! Fico Feliz, Comigo! 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 eu louvo ao Senhor Jesus verdadeiramente porque é um privilégio só da gente estar sendo indicado é realmente uma honra, é um privilégio eu já tive a oportunidade de participar outras vezes, eu ganhei como revelação acho que foi no primeiro troféu que foi feito, eu ganhei como cantora revelação e pra mim assim, no momento que eles falaram o meu nome o meu coração acelerou, bateu mais forte eu não sabia se eu chorava, se eu falava se eu ria, e foi assim uma alegria, e é um momento que a gente não esquece é um presentaço de Deus você poder sentir de perto o carinho das pessoas esse dom que Deus nos dá, está sendo reconhecido é muito bom, maravilha muito obrigado pela tua presença fico muito feliz ter você aqui deixa eu só falar uma coisa, eu estou muito feliz porque eu sei que esse ano é um ano de muitos projetos e eu juntamente com meu esposo a gente está assim a mil por hora tem um projeto mais pra frente, vocês vão saber eu só vou falar assim rapidinho, chama-se Saúde 10 Fome Zero é um projeto que a gente está fazendo juntamente com a ajuda de outros jogadores e todo, vai envolver todas as categorias do esporte hipismo, automobilismo todo mundo vai estar ajudando e todo material que a gente conseguir arrecadar no caso, por exemplo, as camisetas vão ser revestidas através de leilão em cestas básicas e a gente vai poder estar ajudando as crianças mais carentes do nosso Brasil vocês vão começar quando? daqui praticamente a um mês quando terminar o paulista campeonato paulista então a gente vai poder estar aqui falando um pouquinho mais sobre esse projeto acho que todo mundo quer ajudar mas às vezes as pessoas não sabem como e daí a gente está assim a mil por hora eu estou super feliz porque esse era um desejo do meu coração e do coração do Gilmar e a gente vai estar podendo fazer isso e abençoar um pouquinho mais o nosso país parabéns, que Deus abençoe manda um abração para o Gilmar obrigada e até dia 3 se Deus quiser até dia 3 um beijo grande para vocês a gente está torcendo tchau, Aline Barros tchau do Gospel Line